Agora, se eu fui lá e mexi com uma situação que essa mulher está vivendo 10 anos de conflito depois de uma traição do parceiro, 10 anos ainda incomodado com aquela senso de sujeira, meu pai traía minha mãe na infância e achava que aquelas decisões que ele tomava eram sujas, erradas, fora das normas, então eu tinha aquele conflito e eu ainda não aceito a vivência com relação ao meu pai. Então agora a gente trabalha durante a sessão esse relacionar essa pessoa com o pai ou esse vincular uma melhora com relação a essa relação conjugal. Daí sim, isso é uma das coisas que eu vou falar para o paciente no final da sessão. Eu mexi com o útero teu com relação ao contexto emocional que você está vivendo, então é possível que você tenha uma hemorragia, um coágulozinho que pode aparecer na próxima menstruação ou na próxima menstruação vir um fluxo um pouco mais intenso, às vezes um coágulozinho para eliminar aquele tecido que foi alterado na fase ativa de estresse.